Parece que a temporada de caça aos megalodons começou Já temos dois aqui E ali do outro lado tem mó galera Nossa, é mó galera mesmo, velho Eu acho que eles estão aproveitando o solzinho Pra tomar um banho de praia Caraca, e tá rolando uma batalha mesmo Olha lá, eita nossa, cabeçada mordida É bagunça só Deu um pisão ali Bom, estamos aqui de Ampelossauros Eu estou na praia agora só passeando mesmo Dando aquela verificada Já vi ali que tem alguns sauropodes que estão entrando em combate frenético Dando cabeçada nos Deino Tem um Deino ali, eu vou ajudar né galera É da nossa família Vamos lá, vamos correr aqui Tem um Teire ali também, violento Olha só, tá bem machucado Vamos chegar aqui ó Toma Vamos lá Ah, fugiu Ó, deu uma rabada Eita nossa, olha só Aqui tem alguns outros predadores Mas eu acho que esse aqui só tá olhando Eita, pisão Foi Vamos chegar aqui, vou assustar Aí, beleza Ajudei meu amigo Mais umas rabadas aqui Aí ó Maravilha Caraca, estão entrando dentro da água Para enfrentar o Deino Se bem que esse aqui é um sarco Já tivemos algumas vitórias aqui pelo visto Tem um Deino que tá caído ali Só faltam esses aqui ó E os carnívoros estão ajudando Eu acho que é porque justamente eles tentaram caçar aqui os sauropodes E o território é destes poder... Eu acho que o Tiranossauro ali tentou dar uma mordida Mas eu acho que não, não Eu acho que eram aqueles pequenininhos ali ó Beleia que eu ouvi um barulho aqui do meu lado Já achei que eles iam tentar atacar Bom, como eu estava falando O território aqui são dos carnívoros né Os terrestres E aí os Deino aqui e os sarcos estão tentando tomar para eles Opa, eita nossa Tomou uma rapada só É, nem tirou muita vida Agora que eu estou recuperado Assim que eu ver algum Ampilosauro sendo caçado Eu vou tentar ajudar Até porque são na nossa família né Nós temos que tentar protegê-los Olha, só achei comida aqui ó Vamos se alimentar Já aproveitar Dar algumas mordidinhas aqui Que é meio bizarro porque Tem umas plantinhas aqui Meio que na areia Não sei nem como é que nasceu isso aqui Mas beleza Aí, dormindo O legal é que eu deitei no meio do caminho né Os caras estavam querendo passar Eu só deitei aqui Parece que eu faleci velho Olha isso Parece que eu sou um corpo atirado na praia E o cara veio tentar se alimentar de mim ainda ó Eu não sou Ei, estou vivo cara Qual é? Estou vivo aqui ó Eu não sou carcaça Ele veio tentar se Ele veio pro meu lado ali Tentar se alimentar Muito engraçado Acho que ele achou mesmo Que era uma carcaça E ali está tendo treta Opa Parece que estou atacando Nosso amigo Sauropode ali ó Ah, eita Socorro Ah não Aqui vai ter treta agora galera Ele é batedor de gente Ele é batedor de gente Vai ter treta Vamos lá Vamos ajudar Aí dando rabada Coloco Ó, toma rabada Mais rabada Beleza Socorro cara Eu fui te salvar aí Agora me ajuda Rabada e rabada nele Aí ó Toma Aí Eu acho que a gente está indo bem até Boa, beleza Vai estar tentando vir aqui Socorro Me ajuda Aí ele está vindo ali ó Ok Aí, obrigado Muito bom Agora sim galera A gente está indo bem aqui ó Toma rabada na cara Ae Sorte deles que eu não tenho Um ataque frontal né E tomara que eles não saibam disso Vou me afastar agora Porque infelizmente Eu estou muito ferido Vamos ver Tem alguém me seguindo aqui? Não Tá Tive que deixar o meu amigo lá Mas eu acho que ele está se virando legal Tanto que o outro recuou Olha lá Está lá na parede agora Beleza Consegui escapar aqui Maravilha Está um caos ali na praia Porque tem carnívoros tentando caçar Aí tem outros dinossauros que estão de boa Aí tem os Deino e os Sarkos Que estão tentando tomar o território Então está uma coisa muito frenética Vou me afastar aqui E eu acho que eu já estou bem longinho até E vamos deitar aqui ó Pronto Aí Dá para a gente se recuperar E ainda por cima de repente até Conseguir alguma habilidade nova Agora que eu me levantei Aqueles dois fugiram Ó É que chegou outros para ajudar o cara Beleza Muito bom Nem precisou da minha ajuda Temos ali um Nictatiranos Também mas o Nictatiranos Eu acho que comparado a gente Não é nada E olha só aqui Eles vieram me recepcionar Estão formando uma manada agora Pelo visto Vamos dar uma amizade Um gritinho E aí pessoal Vamos lá Para onde vocês querem ir Será que a gente vai para o pântano Que tem aqui em cima Será que vão vir Eu não sou um líder né Mas de repente eles me seguem Bora Bora Aí ó Estão vindo aqui Beleza Estão vindo mesmo Olha só Eu dei só uns gritos aqui ó E estão chegando Vamos entrar ali no pântano E de repente a gente já né Toma para a gente E expulsa todo mundo É aqui a entrada eu acho É ali ó Estou vendo o arco Beleza Vamos dar uns gritos E sair correndo Ah geralmente tem predador né No pântano Então essa galera toda aí Será de grande ajuda E conseguimos chegar aqui no pântano Todo mundo veio Aê Mandar outro grito Beleza E umas amizades né Claro Aí Pronto Vamos andar agora E verificar se tem algum predador aqui Aí a gente já expulsa Vou tomar uma água também né Porque eu estou com um pouco de sede É bom a gente deixar 100% Tem alguém seguindo a gente Pelo visto não O que é bom né Porque Assim a gente não toma Ataque pela retaguarda Agora o problema é na frente mesmo Vamos dar um grito de novo Aí o pessoal está vindo Vamos ver Ó Outro gritou Beleza Para anunciar né Que é para a gente marchar É legal que está todo mundo Se entendendo aqui O que é muito bom Assim eu só dou um grito O outro dá o outro ali E todo mundo começa a andar Caraca É o O cron e o bruton né Dos dinossauros da Disney Eu acho que eles encontraram Alimento aqui ó Vou dar uma olhadinha Eu passei reto e nem vi Ah aqui ó Beleza Vamos comer agora Parece que está bem pacífico Aqui no pântano O que eu acho estranho Porque geralmente Tem bastante predador aqui E agora está tranquilo Eu também já estou me recuperando O que é muito bom Então eu vou dar mais uma corrida Para cá Só para ver mesmo De repente eles estão por aqui ó Vou dar um grito também Para alertar né Que eu estou andando Vamos ver Será que aqui é o bom lugar Tá É Não tem ninguém Tá Muito bom então Beleza Como não tem ninguém A gente pode se estabelecer aqui ó Ó Já dá para fazer os ninhos Chegamos na área dos ninhos aqui Aê galera Conseguimos chegar aqui Em um local Na área dos ninhos Tá vindo todo mundo Ó que legal galera Depois de entrar Numa batalha frenética Lá na praia Agora nós chegamos aqui Em um local de paz De sossego Onde os nossos compatriotas Podem realizar aí A cumilança E os ninhos Todo mundo Tá Eu acho que está todo mundo feliz Olha só Aqui tem uma carcaça Velho Não tinha Eita nossa Passou um noviana ali ó Já vou mandar ameaça Ó Noviana lá O outro já ameaçou também Eita Isso aí Manda grito pra ele Será que ele vai vir aqui? Tá todo mundo gritando Tá todo mundo virado pro noviana Noviana é um bicho perigoso Não dá pra deixar ele de boa Tem até uma carcaça aqui ó De repente ele vai querer Vamos ver Foi embora Aí já tá ficando de noite também E bom A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Tivemos aqui uma pequena aventura E ainda uma migração E quem dirá Até uma família Que a gente conseguiu construir Quem diria né No caso Espero que vocês realmente Tenham gostado Valeu a todos Muito obrigado Vamos ficando por aqui Morando agora também Nesse pântano belo Valeu E fui Tchau 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 Tchau